Música Você lembra da sua melhor Páscoa de todos os tempos? Mano, quando eu ganhava vovô de Páscoa, é tipo, é padrão, né? Quando o meu filho era menor, meu pai me dava vovô de Páscoa. Hoje ele fala, moleque, se você quer vovô de gordo, você vai comprar, mano. Ele não quer que me dava ovo de Páscoa, tá ligado? Eu vou ganhar 80 conto, velho. Isso é louco, com ovo de Páscoa, mano, é mais pra você comprar ovo de avestruz e pintar, velho. Porque eu sempre quis ter um ovo de avestruz, tá ligado? Não, não, do Kinder Ovo. Kinder Ovo era chapado, nossa, Kinder Ovo, mano, aquele Kinder grandão assim, ó. Qual era o nome do negócio? Era Kinder Ovo, né? Não, é Kinder Ovo. Esse cara nem pra inventar um nome melhor, né? Tipo, Kinder Ovão. É melhor, mano. Ó, de um Kinder Ovo vinha uns brinquedos muito loucos, velho. Vinha uns negócios, uns negócios, aqueles helicópteroszinhos que você jogava e eles... Mano, aquilo era genial, velho. Aquilo era genial. E vinha no ovo de Páscoa. E agora, você compra esse... E ele custa caro, hein? Ele custa uns 80 pau aquilo lá. Fácil. Fácil, fácil. E, mano, e só por aquele brinquedo, porque aquele ovo, ele é mais fino que, mano... Com uma folha de papel, né? Com uma folha de papel, mano. E custa 80 reais. Aquele brinquedo. 80 reais. Eu vou na Rehap, Rehap, pra pagar nóis, e compro um carrinho de controle remoto, mano. Porra, é muito injusto isso, velho. Isso é louco. 80 conto de chocolate, mano. Um Kinder Ovo aqui do lado, daquele pequenininho, sem mandar de bomba, deve ser quase 10 conto, mano. Isso é louco. Dezzão, mano. Dezão e um ovinho assim, ó. Mano, tem que ser muito. Quem que faz? É a Lacta que faz quem virou? Nestlé? É o Ferreiro. Ferreiro? É, por isso, né, mano? Galera, estamos aqui segunda-feira, pós-Páscoa. Espero que todo mundo tenha passado bem essa Páscoa aí com seus familiares. Estamos aqui com dois fones intermediários da Corsair, né, considerado intermediário, que é o HS30 e o HS40, sendo o HS30 mais simples e o HS40 um pouco melhor. Diferença dos dois. Um é áudio 7.1 surround e o outro não, tá? Então, o HS30, ele é mais de entrada, né? Ele é a conexão universal, que é a P2, P3, na verdade, pra você poder usar no seu PS4, dispositivos móveis ou algo do tipo. E o HS40, ele é USB. Então, o USB, ele vai... você vai ter um driver pra controlar isso, pra você conseguir controlar o 7.1 surround. Então, essa seria a diferença dos dois. Microfone é o mesmo, até mesmo a estrutura deles é a mesma, eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Então, os dois fones são bem legais, tá? Aqui na caixa dá pra ver que... Pela caixa, você já vê que parece bem confortável, né? É bem grosso, de cups e tudo mais. Eu vou abrir aqui e a gente já... eu já mostro pra vocês como que é esse fone. Galera, ó, eu já abri aqui o fone. Eu abri, ó, eu tô com o HS40 na mão, porque o HS30, ele é exatamente igual fisicamente. É, o design é o mesmo, é exatamente o mesmo fone esteticamente. Então, não teria necessidade de eu mostrar os dois pra você, porque são exatamente iguais. O que muda é o comprimento do fio, esse o HS40 tá com 2,5 metros de fio e um cabo USB. E, é, o cabo USB, ó, ele não é gold-plated, só que tem uma qualidade muito boa, você vê que o fio é bem rígido, mesmo não tendo aquela malha, tá? Ele é bem grosso e tudo mais. E o outro, o HS30, ele não é USB, ele é aquela conexão P3, e ele vem com aquele adaptador pra você ligar no computador. A conexão P3 nada mais é do que um único conector, que é pra dispositivos móveis, PS4, notebooks, que só tem uma saída de áudio pra microfone e fone na mesma saída. Então, é a conexão P3, que vai entrar aqui e sair duas P2, uma com áudio separado, né, microfone e do fone separado. Então, a diferença é essa. Eu vou falar aqui, acabar falando do USB, por ter o driver pra eu poder configurar e mostrar pra vocês o 7.1 também, tá? Então, aqui, dá pra ver que as ear cups são bem grandes, bem largas e bem macias. Ela é bem macia mesmo, tá? Lembrando bem o Kraken Pro. Essa maciez é bem característica do Kraken Pro, só que, essa daqui, a diferença que eu percebi é, a ear cup é maior. Eu, como tenho a orelha grande, já não é tão desconfortável igual o Kraken Pro. Kraken Pro, pra mim, eu já acho meio desconfortável. E esse daqui já não, por ele ser bem maior, esse círculo aqui, tá? Então, o fone, pra mim, eu achei mais confortável. Aqui em cima também é mais macio, tá? Essa espuminha aqui, em vinho, aqui, nessa cor vinho, é mais macia. O design é bem bonito e o microfone é maleável. É bem legal e bem rígido também. Você vê que ele tem uma boa resistência e não vai quebrar tão logo. Ele tem aquele, ele sobe ou desce, ele tem umas travinhas, ó, que dá pra perceber aqui, não sei se dá pra ver aí na câmera. Ele tem umas travinhas, conforme você vem correndo ele, ele vem passando por travas. Eu acho bem bacana o fone, bem confortável. Ele tem esse jogo aqui, né, que deixa, com que ajuste a sua cabeça. Então, pra mim, eu achei bem confortável, vale muito a pena. É um fone bem legal e ele é 7.1. Lembrando que os falantes são drivers de 40mm pra dar um grave muito maior na sua música e no seu jogo, tá? Isso é um jogo de tiro, você vai perceber muito o 7.1 e os graves. Então, outra coisa, ele aumenta e diminui o volume do áudio e muta o microfone, tá? Isso no próprio fio. Isso é bem legal e ajuda bastante quando você tá jogando e quer mutar seu microfone, tá? Então, isso é bem legal. Vamos usar o software lá e vamos ver como que funciona o software desse fone na prática. Bora lá! Galera, já estou aqui com o headset da Corsair, o Raptor HS40. O software também tá instalado. Lembrando que o microfone desse é igual ao HS30, então eu vou testar apenas o HS40 no microfone pra vocês terem uma noção como que funciona. O software eu vi é bem simples, mas parece ser bem fácil e usual. Então, vamos lá. Aqui, a primeira opção que ele me dá é o botão de power. Esse botão de power serve pra ligar ou desligar o 7.1 Surround, tá? Eu vou chegar lá e eu já mostro pra vocês. O controle de nível logo abaixo seria o volume do fone e o volume do microfone, tá? Outra opção que ele dá é a verificação do microfone, que é pra você ouvir o que você está falando em tempo real. Então, tudo que você falar vai ser ouvido por você no fone em tempo real, tá? Outra opção bacana é o Surround, essa mais importante que tem aqui no HS40, que no caso seria o quê? Você tem três opções aqui, que no caso é o 2.0 estéreo, que é o 2.0 real do fone, que é os dois falantes. O 5.1 Surround ou o 7.1 Surround, tá? Lembrando que aqui ele mostra todas as caixinhas de som que tem na tecnologia 7.1, que é o 7.1 canais, né? Imersão 7.1. Isso serve pra quê? No jogo de tiro, até mesmo o MOBA, mais importante no jogo de tiro, você tem a noção, a sensação de o personagem inimigo tá vindo. Por exemplo, se ele tá vindo num CS, te pegar pela faca, você vai saber se ele tá vindo do lado direito, se ele tá vindo do lado esquerdo, por essa sensação de imersão que tem nos fones 7.1. Outra coisa bem bacana aqui é o equalizador, isso todos os softwares têm. Aqui eles têm uns perfis pré-definidos, né? Que no caso é o FPS Gaming, o MMO Gaming e tudo esse tipo de coisa. O FPS Gaming, ele vai mudar o seu áudio pra quem joga FPS. Ele vai melhorar o áudio e pré-definir ele pra quem joga FPS. A mesma coisa com o MMO, né? Uma coisa que é muito interessante é que você pode criar o seu perfil. Por exemplo, eu vou alterar aqui algumas coisas. Eu não manjo muito de áudio, de configuração de áudio, mas quem manja pode ajustar da forma que quiser. Então eu vou mexer aqui, eu dei umas mudanças, ó. E eu vou criar um perfil. Esse perfil foi o que eu criei. Então eu vou clicar no mais aqui e clicar o perfil Rockets. Esse perfil vai ser o Rockets. Então aqui tem todos os perfis. Agora apareceu o perfil Rockets aqui, que foi o que eu criei, né? Vamos supor que esse perfil eu não quero mais, eu quero excluir ele. Eu clico no menos e ele dá a opção de apagar o perfil selecionado. Então vamos apagar e pronto. Saiu da lista de perfis o Rockets que eu criei, tá? Então galera, no mais é isso. A gente deu pra entender como funciona o software aí do Raptor HS40, tá? Se vocês gostaram, deixem seu like aí. Deixem nos comentários também o que vocês acharam desse microfone. Se é bom, se é ruim. Digam aí. Eu peço também que vão nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. No nosso Snapchat, é o RocketsBR. Corre lá, manda um direct lá que a gente responde aí. Então é isso galera, muito obrigado e valeu!